Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba, sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem